O que que o Alonzoca falou de mim, hein? Cadê? Desembucha, não. O Alan vai comprar o Vasco? Não vou, mano. Ô, quem tem que comprar o Vasco é o Casimiro, né, mano? Na moral... Ô, e o cara ainda tem a coragem de fazer live falando... Ô, cara, não dá sub no Alonzoca, não, cara. O cara lá já é milionário, mano. Ô, ô, meteu essa. Meteu essa. O cara lá, cara, vai pra Disney, vai pra Disney. Pô, cara, pô, cara. E o cara me mete uma dessa, Casimiro. Você não tem vergonha nessa tua cara, irmão? Ah, me poupe, né? Que vergonha, cara. Que vergonha. Não tem... O cara dele não fica nem vermelho de falar um bagulho desse, mano, depois de ontem, né? Então, gente, por favor, mano. Sub é aqui, né? Pelo amor de Deus, mano. Não, não, olha só. 500 mil pessoas. Nem cabe gente assim no mundo, mano. Não, peraí, peraí. Me poupe, né? Não, peraí. Uma imitação, gostei, né? Porra, o Prime é aqui, não é lá? É. Eu... Não, assim, olha só. Eu acho que... Eu acho que precisa de um VAR aqui, tá ligado? Pra ver uma situação, tá ligado? Eu vou colocar o meu Instagram aqui, tá ligado? E eu vou colocar o Instagram do necessitado Alan Zocca ao meu lado, tá? Beleza. Meu Instagram... Um documentário do Neymar, um campeonato carioca, um anúncio aqui da Live Mode, uma brincadeira com o BBB, foto em São Januário, uma foto no cinema, tá ligado? Uma foto vestida de Papai Noel na empresa. Tipo assim, uma foto vestida de Papai Noel na empresa, tá ligado? Uma foto, porra, sabe? Mais uma foto em São Januário. Carrega, porra! Internet de 60 megas de download. Aqui. A minha é 60 megas de download. Ah, por que que demora? 60 megas de download. Por isso que demora. Beleza? Comemorando um milhão. Foto. Olha a foto. Olha o meu aniversário, doidão. Foto de duas velhinhas escrota, 28 aqui, um armário da minha casa aqui ao fundo, desfocado, porque eu tava com o olho do Defante. Irmão. Beleza? Ação pra Playstation. Foto segurando o controle na minha sala, com o cobertor da vovó. Olha a visão! Não, vai que eu sou maluco. Foto engraçadinha do Casimiro, vai. Comprei a porra lá daquele gumete de dente lá, como é que é o nome? Aquela porra mesma que tu sabe. Tirei, dale. Dedo sujo, pô. Dedo sujo de chocolate, algum chocolate barato, eu imagino. Dorme com o cachorro no sofá. O homem dorme com o cachorro no sofá, irmão. Tá ligado? Aqui, uma foto no Parque dos Príncipes. A trabalho! A trabalho! Olha onde eu dormia! Olha onde eu dormia quando eu era pequeno! Na gaveta! Na gaveta! E feliz! E feliz! E feliz pra caralho! Tá ligado? Olha lá! Foto na cantina do colégio, um moleque do povo, tá ligado? Mão toda suja, metendo a lingueta pra fora. Léo estronda, ó. Olha o videogame que eu jogo, um videogame lá da puta que pariu velho pra caralho! Tá ligado? Meus brinquedos, aí, ó. Olha lá! Bicicletinha! Tá ligado? Camisa do Vasco! Beleza? Adriano Imperador, do povo! Terno de... Parece que eu roubei de um defunto! Olha lá! A manga toda aberta, o caralho horrível! Foto ridícula! Agora, vestido de Pikachu, numa gravação com o Pikachu! Porra! Aqui! Aqui! Olha o homem do povo aí, ó! Comendo num restaurante popular! Agora, o necessitado Alanzoca! O pobre! Vacinado! Mas... Pô, só... É brincadeira! É brincadeira, pô! Você, é brincadeira! Tá de sacanagem! Só esse Funko aqui é mais caro que... Porra! Que a minha bicicleta, porra! Próxima foto! Não, a próxima foto é... Toma! Toma! Ai, Casimiro, você fez a... Aquilo... Ação de COD do Casimiro! Tá aqui, ó! Novo Call of Duty! Ação de COD do Alanzoca! Foda-se! Ele é um soldado! Ah, mas, pô! Deve ser aqui... Toma! Los Angeles! Ah, mas a tua foi em Los Angeles, né, Casimiro? Petrópolis! Cidade Imperial, tá ligado? Cidade Imperial! Conhece a Cidade Imperial? Beleza! Ah, não! Mas, pô, Casimiro, você tá... É... Exagero da tua parte, né? Tá viajando! Não é toda foto dele que é de... Toma! Disneylândia! Disneylândia! Tá ligado? Pô! Não, mas, Casimiro, pô! Caralho, cara! Pô! Acho que tu tá exagerando, mano! Não é, tá ligado? Não é assim, mano! Tá ligado? Não é assim, mano! Essa é uma foto... Pô, é o melhor... Olha aqui! UGARRA! Tá simplesmente... Tá ligado? UGARRA! Não é brincadeira! Ah, não! Mas fica tranquilo! Não, pô, mas... Isso aqui, cara! Você tá pegando um exemplo, cara! Você tá sendo injusto, tá ligado? Você tá sendo injusto, tá ligado? Toma! Tá lá no Monte Everest, doidão! Que porra é essa, caralho? Eu só vejo essa montanha na embalagem do Toblerone, pô! Tá brincando? Tá brincando? A camisa que ele tá usando tem a estampa da montanha que ele tá na frente, pô! Ah, mas é exagero, Casimiro! Porra, não sei o que... Toma! É três! Tá lá no E3! Foda-se! Tá ligado? É três, pô! É três! Pô! Três são três, três na nota dó! Três ratos cegos, pô! Beleza! Porra! Daqui a pouco vai ter foto de carro, quer ver? Foto de carro! Eu ando de Uber, porra! Viu pra casa do Beltrão com meu churrasco lá de Uber, porra! De Uber! Bizarro, pô! A gente tá falando de porra! Porra, doidão! A gente tá falando de brincadeira por que caralho! Ah, mas é exagero, Casimiro! Não é toda foto dele que é de... Toma! Neymar e Marquinhos e Thiago Silva! Ah, não, mas, Casimiro! Não é isso com o Neymar? Quantas fotos eu tenho com o Neymar? Nenhuma! Eu só tenho uma foto com o Neymar, foi quando eu gravei com ele! Ah, mas, Casimiro, você é amigo do Neymar? Amigo de quê? Amigo tem foto junto e o caralho, irmão! O cara tem foto do Neymar off-white e o caralho! Ah, mas deve parar por aí, né? Chega! Toma! Toma, doidão! Torre Eiffel, só pra... Tá ligado? Tem o Hayashi ali também, né? Evidente! Hayashi! Tamo junto, pô! Porra! Torre Eiffel! Quer mais uma? Ah, essa agora deve ser tranquila, né? Toma! Ah, esse aqui, esse aqui... Ô, Beltrão! Isso aqui é o quê, cara? É Bangu? Então, Angel, Beltrão! Não é possível, cara! Não é possível, pô! Olha lá! Ele é do povo, olha lá! Amado pelo povo! Olha isso, cara! Multidão de pessoas em volta dele! Cada dessas aí se dá um... Olha lá! Olha o borreletinho do cara! Bagulho imenso! Não, essa é impressionante, irmão! Se eu ficar passando aqui, cara... De novo ele tá na E3, tá? Toda hora na E3! O tempo todo na E3! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ah, isso aqui deve ser o Rio de Janeiro, né? Mickey Mouse no jardim! Mickey Mouse no jardim! Pô! Tá de sacanagem! Olha ele, pessoal! Classe média! Perfeito! Comentário! A galera já vai tomando! Olha lá! Duro! Tá duro! Tá duro, dorme! Porra! Empresário, irmão! Newark Liberty International Airport! Isso aqui é onde, Beltrão? É Osático? Osático? Porra! Olha isso, cara! O cara só tem foto, caralho! Tá porra! Sempre com um casaco! Isso aqui não é no Brasil, né? Mais uma Pax! Até ano que vem! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Sempre na área VIP dos eventos, tá ligado? Não tem, irmão! Olha lá! Ele na fenda do biquíni ali, porra! Brincadeira, cara! Olha lá! CCXP, ele, o Luba! E a sua amada! Cadê o casamento, Alanzoca? Eu vou casar e tu não vai casar, Alanzoca? Cadê o casamento, porra? Mais uma vez na Disney! É brincadeira! O cara quer comparar! O cara quer comparar! Eu recebi aqui, ó! Eu recebi esses maravilhosos donuts! Essa aqui que é a minha alegria! Aí, ó, Alanzoca, olha lá! Sem gift subs, porra! O cara tá milionário, porra! Ele entendeu o recado! Ele entendeu! Burguês! Tu vai pra xepa, hein, Alanzoca! Eu vou te colocar na xepa! Dito isso... Sub é aqui! E tu vai casar quando, hein, Alanzoca? Eu vou casar em novembro, doidão! Dia 19! E quando que tu vai casar? Aí que é foda! Quer ver que ele não me segue? Quer apostar? E aí, Alanzoca? Qual vai ser? Não, mas é, não! De fato, não! Beleza! Beleza! Não, beleza! Segue o X-Race! Segue a Twitch! Segue o Coimoro! Não, tranquilo, irmão! Não, cara! Beleza, cara! Tu é o Kenny West, não é o Kenny West? Não, tu é pica, cara! Tá ligado? Não, tu é foda pra caralho! Não, tudo bem! Eu sou um merda pra você! Beleza, bicho! Tu não segue pobre, né? Já entendi qual que é tu! Não, beleza! Confundi aqui! Eu confundi as coisas, pô! Eu acabei passando do...